Boa tarde pessoal, hoje eu vou estar ensinando vocês aí como faz um enxertil de rosa aí comum, né? Ou essas que vem no... que você compra na floricultura, que você acha bonita e não consegue achar a muda, né? E aí pra você passar lá num cavalo, né? Ou passar numa rosa comum assim, que você tem no quintal mesmo, mas você quer trocar ela de cor e tal. Ou adicionar uma cor nela, né? Que também dá. Mas você já faz através do enxerto, né? Então você tem lá o cabinho de rosa, né? E a gente vai tirar a gema agora. Deixa eu segurar aqui pra mim. Aí no caso, a gema é... A gema fica debaixo dessas folhas, ó. Aqui é a gema. E a gema prata boa, ela tem que estar bem estufadinha. Como a gente pode ver, essa gema e essa gema aqui, ó. E um segredo de quando for tirar a gema, é não deixar pegar na madeira. Tirar só a parte que é da verdinha aqui, né? Só a capinha mesmo. Então a gente dá um pique aqui embaixo, né? No caso, com estilete. E desce de cima pra baixo, tirando só a capinha, ó. Pronto. No caso, a gente tem a nossa gema pro enxertil já da nossa rosa, né? Aí a gente vem aqui no cavalo, ou até numa rosa que você tem em casa, alguma coisa do tipo, né? Aí você dá um pique pra baixo, e vem descendo de cima pra baixo, pra encontrar o pique. Aí você pega a gema. Essa parte é meio chatinha, mas é só encaixar ela. Pronto. Tá encaixada lá, né? Aí esse plástico aqui, esse plástico é qualquer plástico. Se você tiver na sua casa, dá. Mas esse plástico é o plástico de... De enxerto mesmo, de uva, alguma coisa do tipo, né? Aí você vem aqui. E aperta com força, tá? Não pode ser muito fraco, não. Dá uma... Três... Quatro... E um que volta. Deu no aqui. Depois que você deu o nó, aí você não esquece de aguar ela, pelo menos na primeira semana, todo dia tem que aguar ela. E depois de 30 dias você vem, tira o plástico, essa gema já vai tá grudadinha, né? Aí depois de uns dois, três meses, ela vai começar a soltar o broto. Uns dois meses. Aí você vem com um alicate de poda e corta essa cabeça do cavalo, né? Ou no caso, se for numa rosa comum em casa, você corta a ponta do cavalo, da rosa pra cima, né? E... Daqui vai sair a rosa de qualidade, ou a rosa que você tanto queria aí, mas não conseguia achar mudo. Tchau. 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 Tchau.